É de sonho e de pôr o destino de um sol Feito é o perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de lor, de gibeira ou de lor Desta vida cumprida a céu Sou caipira, pira, flora, massa Senhora da minha parecida Ilumina a vida e sube tu proteína minha vida Sou caipira, pira, flora